Música O governador eleito do Distrito Federal, Agnello Queiroz, realizou ontem à tarde a primeira reunião com os partidos da coligação que o elegeu. O principal tema do encontro foi o déficit nas contas públicas. A reunião foi na sede do PRB no Lago Sul. O grau de exigência da nossa sociedade, da responsabilidade, dessa esperança, dessa credibilidade exige também por parte da gente toda essa dedicação para poder ter o diagnóstico mais próximo do real, se possível, exatamente o diagnóstico real e poder tomar as primeiras medidas em janeiro com base numa situação real que se encontra no Distrito Federal. Os senadores afirmaram que vão trabalhar para conseguir recursos para o Fundo Constitucional. O país está crescendo e cresce esse ano a níveis próximos de 7% ao ano, aumentam os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso está nas mãos do relator geral do orçamento, mas é claro, nós estaremos vigilantes no sentido de garantir o máximo de recursos para o Distrito Federal para cumprir a todos os compromissos assumidos pelo governador e por nós que o apoiamos ao longo da campanha. Aqui nós vamos dar um pontapé inicial para começar a organizar governo, o que não significa nomeação. Isso nem tão cedo, eu acho que a gente vai discutir com detalhes. Agnello destacou que será o coordenador da transição entre os governos. Agnello destacou que será o coordenador da transição entre os governos.